RECOMPAÇÃO O que é isso? Vamos, 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 vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aplausos É bom, é bom. É bom, é bom, é bom. 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 É bom. É bom. É bom. É bom. É bom. É bom, é bom. É bom. É bom. É bom. É bom. É bom. Aplausos 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 O terceiro Aplausos Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Fim! 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 Defenta o Rhysburg! Mestá o Rhysburg strátil! Ok. Zná časlý dčíkaj. A CIDADE NO BRASIL Líder, saca, saca! Baca, bacca! Tchau, tchau, tchau! . 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 O top do está ali dolo. Tu é nosso local. Fem kvar, vai? Ah, mas então vai virar a falta. Ah, não vai virar. Obrigado.